No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como baixar e usar o aplicativo das lojas Renner no seu lar. Primeira coisa que você vai precisar fazer para instalar esse aplicativo é acessar a Apple Store e você vai clicar no campo de busca e vai digitar pelo nome do aplicativo. No caso aqui a gente vai falar sobre o aplicativo das lojas Renner, tá? É um aplicativo onde você consegue encontrar várias ofertas, vários produtos ali que estão disponíveis para vocês, tá? Então é esse aplicativozinho aqui que está aparecendo na tela. Tem uma avaliação de 4.9, é uma avaliação bastante positiva, principalmente para a categoria do aplicativo, tá? E para você fazer a instalação desse app no seu celular, você vai clicar na opção obter para poder baixar. Então eu vou clicar aqui para ele fazer o download. Por nessa opção, pessoal, ele já vai começar o processo de download, tá? E se você observar, também temos uma prévia de como é o aplicativo das lojas Renner por dentro, tá bom? Então dentro desse aplicativo, como vocês podem ver, na tela de início ele vai te mostrar vários produtos ali que vão estar disponíveis. Passando aqui mais para o lado, você também tem essa outra prévia aqui onde ele mostra o processo de uma sacola. Também tem a parte dos cartões que você pode solicitar dentro do aplicativo da loja Renner também, tá? E vou descer aqui mais para baixo, a gente também tem algumas informações como tamanho, categoria e compatibilidade desse aplicativo. Assim que concluir o download, o aplicativo fica disponível na nossa área de trabalho. E para a gente fazer o acesso do aplicativo, basta a gente voltar aqui novamente. Aqui como vocês podem ver, o aplicativo fica durante o processo de instalação, então ele mostra dessa forma aqui. Quando ele conclui o processo de download, ele aparece já liberado para a gente fazer o acesso. Download concluído, próximo passo agora é clicar em cima do aplicativo, tá? Acessou o aplicativo, você vai permitir o acesso à localização e também vai permitir as notificações do aplicativo, tá? São duas coisas importantes aí que vocês vão precisar fazer. Feito isso, dentro do aplicativo, pessoal, você vai ter a telinha de início, onde ele vai trazer, vai listar para vocês todas as ofertas, vários produtos ali que vocês podem estar realizando a compra de vocês. Então aqui, por exemplo, olha só, ele está me trazendo aqui várias ofertas aqui que estão disponíveis dentro do aplicativo, como vocês podem ver. Descendo aqui mais para baixo, ele já mostra aqui para a gente várias ofertas. E você também tem a parte do blog, onde você tem algumas informações aqui também, tá? Tem um menu aqui, clicando no menu, ele vai trazer que você pode filtrar por ofertas, coleções, novidades, masculinos, beleza. Tem a parte de cartões também, só que no caso aqui, para você acessar a parte de cartões e gerenciar todo o seu cartão, o crédito que você tem ali para fazer as suas compras, você vai precisar fazer a solicitação aqui do cartão ou fazer o login, tá? Então, se você for fazer a solicitação, você clica aqui e aí você vem aqui em continuar para você solicitar os cartões aí da Renner, tá? Vou dar um OK aqui. É importante também você configurar o seu perfil. Então, aqui dentro da parte do perfil, você pode vir e fazer o login na sua conta e aí você tem aqui algumas opções, como por exemplo, fazer o pagamento de fatura, pode obter cupons aqui também, tá? Ou encontrar lojas. Tem o pagamento digital também que você pode fazer. É claro que essas opções aqui, pessoal, você vai precisar fazer o login aqui dentro do aplicativo das lojas Renner para que você consiga realizar esse processo, beleza? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece de se inscrever, de também deixar o seu like. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.